Tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje é o vídeo de usadinhos. Isso. Nesse vídeo a gente divide tudo o que usou durante a semana que passou. Perfumes hidratantes. Tinha um pelo na minha boca. Tava agarrada com o bruxo, meu gatinho. Então, aí, a gente divide o que usou, né? Perfumes hidratantes, produtos de cabelo. E é isso. Vamos para o momento vanousha. O momento vanousha dessa semana vai para a minha inscrita novata, que está maratonando os vídeos. Rejane Jacauna. Tô deixando vários comentários nos vídeos. Estou amando. Também Vinícius Alves. Márcia Oliveira. Falou que não dá para usar o Glambo Diva, que a semana passada eu usei nesse calor. Dá não, amiga. Dá não mesmo, não. Você tem toda a razão. Anete Rocha, minha inscrita linda, deste, forever, do meu coração. A minha inscrita também é Selminha, lá do canal Glambo Diva. Best forever também. Elane Vicente. Tava sumidinha. Voltou, não foi a minha. Coisa boa. Neuzilene Cesario, minha amiga. Lá do canal Neuzilene Cesario. Vá lá. Arroba Lali. Arroba Lali. Ana Gabriela. Falou que é minha fã. Ô, amiga. Obrigada. Dani Ferreira, lá de Nação Perfumada. Ela passou um tempo sem gravar, agora voltou a gravar. Vão lá visitar minha amiga, Dani Ferreira, Nação Perfumada. Também Mariane Flávia. Perguntou qual é a cor do meu esmalte, que eu esqueço, né? De falar, amiga. Perdoe. Graça Iqueira. Daiane Costa, minha escrita querida. Tá por aqui sempre. Josi Silva. Pathy Guima. Estelinha Salmaço. Débora Soares. Adebinha. A Bruninha Souza. Tava ausente, mas voltou. Que bom, amiga. Claudinha Tafner. Tá fazendo compras bem conscientes, ó. Que bacana. Cláudia Ribeiro. Arroba Reflexões da Bruxa. Uma ruivinha linda. Eda Ilza Dias. Também minha Bete Forever. Karina Uzeda. Bete Forever também. Ana Paula Santos. Silvia Oliveira. Lu Moraes. Tô por aqui, voininha. Ô, amiga, obrigada. Bianca Suzin. Cizineide. Minha conterrânea também. E Joyce Xavier. Um beijo pra todos vocês, queridos do meu coração. Gente, olha. Começando, né? Olha, essa semana eu usei pouca coisa. Pouca coisa nos cabelos. Eu usei. Esse shampoo aqui, ó. Eu serve. É liso dos sonhos. Esse aqui, tenho usado. Eu uso ele mais na primeira lavada, sabe? Aí depois eu venho com o shampoo mais hidratante. Como é o caso desse aqui, ó. Shampoo Mectant da Bio Estratos. Falei pra vocês que eu não tava gostando muito dele. Mas é porque, pessoal. Ele, acabei de tomar banho. Meu cabelo ainda tá molhado. Mas o calor aqui tá reinando, viu? Então, pessoal. Eu falei que não gostei desse shampoo. Mas assim, ele é hidratante. Ele realmente, ele é bem, sabe? Faz uma espumação suave no seu cabelo. Faz uma limpeza suave. Mas não fica com a sensação que tá sujo, não. Ele é tudo de bom. Porém, é a consistência dele. Que é molenga. Não gosto. Gosto de shampoo gracinho. Ó, molenga, pessoal. O quê? Meu amigo, vai ser Fortex. Vai malhar um pouquinho pra você ficar fortinho. Então, eu não gosto por isso. Aliás, a maioria dos shampoos já biostratos, todos são assim. A consistência é molenga. Depois de um tempo, sabe? Ele vai ficando molinho. Não aguento calor, não, meninas. Derrete. Também nos cabelinhos eu usei. Esse shampoo aqui, ó. Triproxal. Eu usei como? Eu usei o seguinte. Eu usei ele junto com o condicionador. Você coloca um pouquinho de condicionador na mão. Aí, coloca o shampoo assim por cima. Dá uma esfregada. Já aqui na cabeça mesmo, sabe? Dá uma esfregadinha assim. Aí, passa. Porque se cair, cai já na cabeça, né? Aí, bota um pouquinho d'água pra fazer espuma. Pra ficar molinho, emulsificante. E lava seu cabelinho. Estou amando. Porque eu estou lavando meu cabelo todo dia. Se eu lavar só com o condicionador, eu fico com caspa. Não dá certo. Aí, teve uma escrita aqui que falou, né? Que isso é uma técnica. Olha. Eu nem sabia, amiga. Obrigada, viu? Mas não sei o nome da técnica, não. Ela falou que tem gente que faz isso. Eu sabia que tinha só com o condicionador. Agora, dessa forma que eu fiz. Olha, descobri. Sem querer. Aí, também usei esse aqui, ó. Esse condicionador aqui. Olha o Reflection. Muito bom. Bem grossinho. Parece uma máscara. Chega a dar dificuldade pra sair, ó. De tão grossinho que é. Aí, pessoal. Também usei essa máscara aqui, ó. Da Lula. Não gosto muito dessa máscara. Essa aqui, ó. Eita, tem tanta coisa aqui. Calma aí. Calma aí, meninas. Que eu acho a máscara. Olha. Usei esse daqui, ó. Liso, leve e solto. Essa aqui. Eu não gosto muito dessa máscara. Não gosto do cheiro. Ele deixa o meu cabelo molinho, sabe? Ah, eu usei também essa máscara. Nessa técnica. Nessa técnica que eu falei pra vocês. Passei, sabe? Ela na mão, assim. Aí, coloquei o shampoo. Dei uma esfregar assim. Passei no cabelo. E também usei ela sozinha. Eu gosto. Só não gosto do cheiro. Eu gosto de coisa cheirosa, meninas. Isso aqui nem fica. Nem assim, ó. Nem aqui. Até aqui o cheirinho fraquinho. Isso aqui. Essa semana esse colágeno aqui. Colágeno Verisol. Da Clonolive. Comecei a tomar esse colágeno. Eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Eu não sei o que é que ainda não, viu, pessoal? Tô só mostrando. Aí, também usei de protetor. Esse aqui, ó. Que é o da Neutrodina. Fator 70. Muito bom. Deixa bem... Deixa a sua pele hidratadinha e não pesa, sabe? Não deixa oleosa. Usei isso aqui nas mãos. Tô usando esse aqui mais na mão, sabe? Porque ele é bem grossinho. Esse aqui, ó. La Casa de Papel. É docinho. Uso nas mãos, mas também uso também nos braços. Porque eu só tenho ele, sabe? Eu passo só assim um pouquinho. Pra sentir o cheiro nos braços. E é isso. Também... Aí, tenho usado muito à noite. É, muito, muito. Pra hidratar o lábio. Meninas, vamos cuidar dos nossos lábios, viu? Envelhece também. Mão, lábio, tudo isso. Então, eu usei... Essas aqui, ó. Banho de cacau. Tenho usado muito à noite. Eu tenho um monte. Tá vendo? Isso aqui tá acabando. Tem essa também. Baratinha. Olha. Tá vendo? Tô usando as três. Aí. Essa semana me deu uma preguiça, sabe? De pegar o hidratante de mão. Sabe o que eu fiz? Peguei esse negócio assim, ó. Passei assim na mão. Por cima do dorso. E deu certo. Também passei por aqui nessa área do olho. Também deu certo, viu? Olha, de batons. Eu usei esse daqui. Que ele não tem mais cor. É da Bela hoje. Não tem... Não, esse aqui é o 03. 03. É esse que não tem mais cor. Porque eu não sei a cor, sabe? Apagou. Esse aqui, ó. Também da Bela hoje. De esmalte e batons. E esse, né? Que é o da vovó. 24 horas. Usei. Gosto muito. Deixou muito hidratadinho. Aí. De protetor. De rosto. Eu usei esses dois aqui, ó. Como... Antes da make. À noite. Eu usei esse aqui. Que é de olho. O... Mineral 89, ó. É de olho. Eu sei. Mas ele é tão levinho, pessoal. Assim, olha. Tão levinho. Assim, ó. Bem... Como se fosse um gelzinho, sabe? Que eu passei no rosto todo. Antes da make. Tá meia-noite. Aí eu passei ele. E vim com as gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Muito bom. Menina, dica. Boa dica compartilhada, né? Então, olha. Eu uso isso aqui. Coloco assim no... Com creme dental. Na... Na... Na escova mesmo, sabe? Coloco por cima, assim, do creme dental. Por tantinho do creme. E coloco isso aqui, ó. Água oxigenada, volume 10. Deixa seu dente branquinho. E também, é... É bom, sabe? Ajuda na higienização bucal. Muito bom. Ah, nas mãos também usei isso aqui. Luvas de silicone. Faz tempo que eu tenho. Eu gosto muito disso aqui. Esse aqui eu tenho usado. Eu gosto muito. Na axila, hein? Ah, lembra que eu comprei isso aqui? Que eu falei pra vocês? Dessa Lolizier. Gostei. Olha, tô só descitando porque eu dei um decante pra Camille, sabe? Vou dar um decante pra Camille. Muito bom, viu? Não deixa pesado. Não, isso aqui, ó. Eu fiz... E é bem cheiroso. É um molho de argã chique, meninas. Não é... Ah, é tão bom. Docinho, maravilhoso. Docinho cremoso. Amendoado. Pronto, isso. É um doce amendoado. Ô, Calô, pessoal. Ô, Calô. Bom. Ei, eu usei esse pozinho aqui da Boca Rosa. Muito essa semana. Esse pozinho solto. Olha, só tem uma coisa que eu acho ruim nisso aqui. Eu acho que até mudou, sabe? A embalagem nova, agora, nova, não é assim mais, ó. É que quando você vai tirar isso aqui, ó. Solta muito o pó. Ele é fininho demais. Solta muito o pó. Aí eu guardo ele assim, ó. Deitado. Eu guardo ele assim. Pra quando for tirar, não tirar muito. Viu? Tá acabando. Tem pouco, sabe? Eu gosto muito desse aqui. Desse pó da Boca Rosa. Quando os meus pós... Eu tenho também em... Aqueles... Sem ser pó solto, né? Quando acabar, vou ficar comprando só assim, pó solto. É muito bom. Desse aqui pra tirar make. Muito bom. Da Neutrodina. Gosto. Usei de... Foi esse aqui, ó. Hidratação noturna com creme de penteado que eu tenho usado. Perfumes. Eu usei esse daqui. O Desejo por Coco e Boundilha. Eu gosto muito. Também usei o Liss. Campeão de Elogios. Isso aqui é campeão de Elogios mesmo. Menina, isso aqui fixa. Isso aqui, olha. Fixa tanto esse perfume que você... Até na roupa. Você lava a sua roupa. E ainda fica cheirando a sua roupa. Caiu o negócio ali. Aí, pessoal. Teve um dia que deu um timezinho aqui no Calo. E eu usei o Elia Secreto. Porque já faz tempo que eu tenho. Vou botar o oitinho pra usar. Chega mudando de cor. Um perfume denso, marcante. Com muito chocolate. Muito doce. E muitas... Frutinhas roxas. Suculentas. Maravigold. Super sensual. Eu adoro esse Elia Secreto. Mas vou usar mais um meu, sabe? Usei também esse aqui. Que é o Nui Rosé. Da Fiorut. Esse aqui vai... É inspirado, né? 2 & 2 Rosé. 2 & 2 Vip Rosé. Muito bom. Furtado e floral. Tati também usei muito essa semana. Bem cheirinho de bom tomado. Uma lavanda muito reconfortante. Usei também... Ah, falar em lavanda eu usei essa daqui também. Rosa e algodão. Algodão. Que não tem nada de bobinha, viu? Essa... Esse splash aqui ele fixa muito por horas. Ele não é bobinho. Ele exala, mas é um cheiro muito bom. É... Um cheiro assim... Alavandado. Cremoso. Muito... Muito gostoso. Eu... Esse aqui é descontinuado. Não vou falar muito não. Usei o... Esse aqui que é o Florata em Blue. Muito bom também. Compartilhável. Cheirinho de bom tomado. Ah, pessoal. Essa semana eu usei muito Luisa by Luisa. Que é esse aqui, ó. Vou botar mais pra jogo. Faz tempo que eu tenho. Chega mudou de cor. Muito bom, viu? Floral chique. É baunilhado. Maravilhoso. Gourmand. Não é... Ai, não é enjoativo. Pessoal, esse perfume eu preciso usar mais. Faz tempo que eu tenho. Eu tô com medo de perder, sabe? Tô com medo de perder esse bichinho. Mudou de cor. Sabe? E os perfumes da... Da Avon. Eu já perdi. Já perdi dois perfumes da Avon. Então, vou cuidar. Olha. Aí, eu usei ele. Junto com Forever and Ever. Ficou muito bom. Usei um dia ali sozinho. Usei um dia ali também. Com esse aqui. Aí, trouxe mais... Mais flores, né? Pra esse perfume, viu? Isso aqui é um floral frutado. Bem rosado. Olha, a Camila acabou de chegar aqui no quarto. Eu falei, mãe, que quarto insensado maravilhoso de cheiro bom é esse? É o Luísa, viu? O Luísa by Luísa. Muito bom esse perfume, meninas. Se você já conhece, comenta aqui se você conhece. Eu acho que ele vale muito a pena. Também usei de hidratantes esses dois aqui. O My Lely, que acabou. Na verdade, eu peguei um pouco dele. Coloquei num nenhum hidratante sem perfume, né? Já falei pra vocês. Muito bom. Um perfume floral verde maravilhoso. Maravilhoso. Pena que é descontinuado, né? Esse aqui é descontinuado. Usei. Usei também esse aqui, ó. Que é o da The Body Shopping. Esse aqui de morango. É um morango bem sintético. Parece aquele suquinho. Aquele suco em pó. Sabe? Tang. Tang de morango em pó. E também usei esse... Esfoliante aqui. Da Mary Kay. Muito bom. Muito bom. E aí, pessoal. Foram esses os usadinhos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se a gente usou alguma coisa em comum. Se você tá usando suas coisas. Como é que tá na sua cidade. Se tá muito calor. Aqui tá calor demais, minha gente. Calor demais. Olha. Tô derretendo aqui. Ei. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com seu amigo cheiroso. Ou sua amiga cheirosa. Se inscreva no canal. Se ainda você não for inscrito. E é isso. Beijo.